É o DS de novo, aí cê gosta, né? Para, para, para tudo, porra! Chegou ele, o brabo, de gêbrilinho, né? Tô de glocada, tá pitado, fuzil de pente alongado Piranha, rende pra nó, porque nó tá sempre trajado Cabelinho disfarçado e nó fumando um baseado Se é fuder, vamo fuder, que na quebrada é liberado Tô tomando, tô botando a concentrante de DS Aplicando na bucetada, safando Tô tomando, tô ato, tô ato Só pintada, eu consertada, o sincope aplicando Na bucetada, safando Só pintada, eu consertada, o sincope aplicando Na bucetada, safando Tô peito e desce, aplicando na bucetada, safando Pei, pei, sem pequenininho, na bunda grandona Pei, sem pequenininho, na bunda grandona Vai, 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 vai Chegou ele, o brabo, de gêbrilinho, né? Vai ser a Cavalona Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Eu te passo, tiro o carro e você passa o Serefix Eu te passo, tiro o carro e você passa o Serefix É o DS de novo, aí cê gosta, né? Para, para, para tudo, porra! Chegou ele, o brabo, de Jebrelí Tô de glocada, napitado, fuzil de pente alongado Piranha vem de panó, porque nó tá sempre trajado Copelinho disfasado e nó fumando um baseado É fuder, vamo fuder, que na quebrada é liberado Toma, toma, toma Só botada, concentra, te te desce Aplicando na bolsetada, safada Toma, toma Toma, 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 solo Só botada, concentra, guarda O sincope Com o sincope, aplica na bolsetada, safada Pei, pei, se pequinini na bunda grandona Pei, pei, se pequinini na bunda grandona Chegou ele um bravo! Chegou ele nem presença! Pei, pei se a cavala, pei se a cavala, pei se a cavala, pei se a cavalona Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste E pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste E eu te passo o QueroCard e você passa o Sherefinks